Oi gente, então estou aqui na rodoviária já, abro as malinhas, pronto, vou até outra, vou pegar o ônibus para Porto Alegre agora. Aqui a gente está passando em um bom princípio, já estamos na metade do caminho, agora a gente vai parar na rodoviária. Gente, tem uns lugares bem bonitos aqui, eu gosto dessa cidade, é a cidade do Terrano Moranguinho, todos os anos tem a festa do Moranguinho aqui, com diversas atrações, tem shows também, nacionais, bem legal, eu nunca vi, mas dizem que é muito bom, Então, olha ali, aparece o formato do Moranguinho, é a rodoviária, e aí tem a casinha ali no formato de Moranguinho. Nessa cidade, desde que tu entra, tu já enxerga as miniaturas de Moranguinho na decoração, bem legal. Aí a gente faz uma paradinha aqui, bem rapidinho, só para ver quem vai entrar ou alguém que vai sair, e aí a gente retorna. Aqui peguei chuva, já estava em Canoas, aqui na Arena do Grêmio, já chegando em Porto Alegre. Aqui é a Ponte Nova do Guaíba, deixa eu mostrar para vocês, até que pouquinho vai aparecer. Aquela ali é a que dá o trajeto para ir para as regiões metropolitanas, fizeram uma ponte muito bonita ali. E tem a Ponte do Guaíba Nova, que pega a BR-390, que fizeram há pouco tempo. Ela é bem alta já, por causa dos navios, dos navios que passam ali. Porque a antiga, ela levanta e baixa, essa não, essa já foi feita bem alta. Se vocês verem ali, já começa a ser, já começa a aparecer, ó, os carros andando lá. Podem ver que ela tem um baita escuridão ali, e ela é bem alta. Gente, imaginem para fazer isso. Não sei como é que consegue, não sei mesmo. Nossa, é muito alta. Ali o Rio Guaíba, famoso. Bem legal. Vou esperar, então, para pegar o ônibus às 18h30. Agora eu chego na roloviária e já... Já fico aguardando lá na sala que tem de espera. Agora aqui eu vou mostrar para vocês a ponte velha do Guaíba. Aquela aqui sobe e desce. E em seguidinha já vai, ó lá, já está aparecendo ali as torres dela. Então, naquela parte ali, que tem aqueles quatro ligas, digamos, quatro colunas, ela sobe. E aí o trânsito fica congestionado até passar o navio e ela baixar novamente. Gente, a gente pegou chuva no caminho, mas uma chuva bem leve. Eu tenho comigo que talvez o sol vai abrir. Está mais azulzinho. Então, agora a gente está chegando aos navios, que aqui tem a exceção de carregar areia do rio. Bem grandão, só. Vocês vão ver aqui mais para frente que tem uns navios maiores. Tem bastante caminhão, bastante carga, né, para transportar. E é, digamos, tipo um porto, mas porém é menor, né? Porque o nosso porto é o porto de Rio Grande. Nunca fui lá. Isso aqui é bem bonito. Aqui, vocês podem ver, tem os outros nariz. Aqui tem um bem grandão. Mais adiante aqui. Se eu conseguir, deixa eu ver aqui. Olha só que grande esse, gente. Fazia tempo que eu não vi os nariz grandes. Ali também vai aparecer outro, bem grande. Lembrando que a gente já está chegando na rodoviária. Logo, logo. Passa esses navios, a gente chega na rodoviária. Olha só que grandão esse navio, gente. Não sei como eu fiquei, por favor, não. Imagina no meio do mar um navio desses. Ah, eu não sei se eu consegui ver. Gente, tu olha pro lado. É só, só água. Imagina, que medão. Aí ali tem o Guaíba. Aqui tem a usina do gasômetro. Diz que é muito linda. Eu nunca fui. Mais um dia. Aqui eu estou aguardando o ônibus pra Caçapava. Uma salinha que já estou dentro do ônibus. Molhou meu travesseiro. Arramou minha água. Aqui a gente já está pegando a estrada pra ir pra Caçapava já. São 18h30, por volta das 23h. Então, estamos chegando, se Deus quiser. Tem uma paradinha de 20 minutos em Pantano Grande. Pra fazer lanche, jantar, né? E depois a gente retorna à viagem. Aqui a gente vai passar na ponte do Guaíba, na antiga. E não na nova. Tá? Vou mostrar pra vocês. A gente está se aproximando agora. E... Dá pra ver toda a cidade, olha, gente. Olha o rio que lindo. E aqui tem... Eu não consigo mostrar ela bem de frente, só essa coluna. Porque como eu estou mais pra trás, eu não consigo mostrar pra vocês. Tá? Aqui o rio. Deixa eu mostrar o outro lado lá. Não dá pra ver muito bem. Mas... Aqui é a lua. Quase chegando em Caçapava. Aqui estamos chegando em Caçapava. Olha o pórtico. Bom dia, gente. Tudo bem? Tô finalizando, então, o vídeo de ontem. Da viagem, tá? Cheguei por volta das 11h da noite. Aí eu não postei porque já era tarde. Eu vou postar agora de manhã, tá? Um beijão. Fiquem com Deus.